Eu vou, mano, eu tenho que te amarrar primeiro? Calma aí, dá um minuto, pega aí, ó, calma, 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 não era pra ser tão rude assim, desculpa, família, calma, não era pra ser assim, cara, desculpa, mano, calma, eu tentei laçar o cara, Pronto, gente, relaxa, não fiz nada, mano, foi morto, na verdade, deixa eu ver se ele tem alguma coisa com ele, né, não sei que eu vou perder honra, mas, né, que pena, não, nem perdi honra, ai, mano,